Hoje teve uma operação em Caldas Novas. Dois homens foram presos. Coloca a cara deles aqui, ó. Primeiro vamos ver como é que a polícia... Ah, primeiro a cara, ó. Marca bem. Sabe o que esses rapazes faziam? Deixa eu te contar uma história aqui. Eles marcavam o encontro com as meninas, igual o Don Juan, jogavam aquele H, aquele barulho. E aí depois, quando ia acontecer o encontro, chegavam com faca, chegavam armados, e aí roubavam. E além de roubar, ameaçavam matar. É, olha a cara dos covardes aí. Agora eu vou te contar, sobe o som pra mim do vídeo aí, como é que a polícia chegou lá na conversa com eles. Vem, 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 vem. Vamos pra cabeça, cara. Vamos pra cabeça e sai. Vai tomar. Polícia. Tá cercando a casa. Mete o pé aí, mete o pé aí. Vem, mano, vem, vem. Vem, Rafael, vem, Matheus. Vem, vem. Agora, vamos diretamente para a Caldas Novas, conversar com o delegado Tiago Ferrão. Boa noite, doutor. Como é que vocês chegaram a esses picaretas? E eles eram violentos ainda com as vítimas? Boa noite, tudo bem? Olha, a gente recebeu uma denúncia de uma das vítimas. Narrou a história, narrou o fato. E então começamos a investigar. Depois de algumas diligências, conseguimos... A vítima, inclusive, descreveu muito bem fisicamente os indivíduos, até descrevendo tatuagens que eles tinham no corpo. Então investigamos, chegamos aos dois nomes. A vítima confirmou, de forma veemente, que eram os dois. Então passamos a diligenciar na busca da localização deles dois. E conseguimos aí lograr sucesso hoje, efetuando a prisão. E realmente um dos indivíduos é reportado como muito agressivo. O nome já foi divulgado, o Rafael. É reportado como muito agressivo, agredindo as vítimas com tapas, com socos, e usando o canivete também para fazer o roubo. Doutor, e eles podem ter feito várias vítimas, não só em Caldas, como região ali? Em outras cidades, acredito que não. Eles começaram esse crime no início do ano. E o próprio Matheus confessou que eles fizeram mais de 10 vítimas. Entre 10 e 20 vítimas ele não sabe precisar, mas, portanto, ainda várias vítimas que não apareceram. E o que eles utilizavam ali como isca e como meio? Digamos, para pescar as vítimas. Era aplicativo? O que era? Um site de relacionamentos no qual o Matheus mantinha um perfil, em que ele se intitulava como Moreno Restrito, e atualmente como Moreno Lotado. Então, atraía vítimas que iam contratar um programa. Chegando no local, o Rafael ficava escondido, em outro cômodo da casa. E quando a vítima já se encontrava com o Matheus, o comparto invadiu o quarto e os dois efetuavam uma ação criminosa. Pode ter mais gente envolvida? Não acredito que não. Acho que os dois eram os únicos envolvidos. Por tudo que levantamos, não surgiu nenhum outro suspeito. Parabéns, doutor. Muito bem. Foram surpreendidos os covardes. E agora, tomara que fiquem na cadeia, né? Boa noite. Obrigado, boa noite. É isso aí, pessoal. E tomara que fiquem na cadeia mesmo, para tentar repensar um pouquinho na covardia que eles estavam fazendo.